Como desenvolver a fé que move montanhas? Aqui a gente conversa bastante sobre fé, sobre acreditar em algo que você ainda não está vendo. E quando a gente fala em fé, a palavra fé, é uma palavra que é muito usada na questão religiosa e tal. E pode, a gente talvez possa achar que é uma palavra que só pode ser usada para isso. Mas a fé é basicamente você acreditar em uma coisa que você não vê. Existe inclusive um versículo que fala exatamente isso. A expectativa de uma coisa que você não vê é fé. Então, como que você desenvolve fé em absolutamente qualquer coisa? Ou seja, como que você acredita que será real algo que você ainda não vê? Ou até primeiro que será real e depois que já é real. Como que você faz isso? A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. E por que a gente vai conversar sobre isso? Eu estou aqui com esse livro, Quem Pensa Enriquece. E isso que eu vou falar aqui serve para a questão financeira, mas serve para absolutamente tudo. Aqui no livro, Quem Pensa Enriquece, ele cita, Napoleão Rio, ele cita alguns passos aqui para quem quer enriquecer financeiramente. E o primeiro desses passos que ele cita aqui é o desejo. Inclusive, alguns vídeos passados aí, ou no vídeo passado, não lembro, eu falei sobre desejo. Mas se você não deseja, você não alcança nada. Eu estou, por exemplo, com essa caneta aqui, ela está aqui em cima. Eu peguei ela agora, mas se eu não quiser pegar, eu não vou pegar, ela vai ficar aqui em cima. Então, o primeiro passo de tudo é o desejo. Mas depois do desejo, logo depois, então, o desejo aqui é o capítulo 1. E logo o capítulo 2, não sei se vai dar para você ver. Acho que vai dar assim, ó. Tá aí, fé. Tá vendo? Então, o segundo passo aqui para... Aqui, ó. Tá assim, ó. Visualização do desejo e certeza da realização. O segundo passo em direção à riqueza. Fé. Então, por isso que a gente vai conversar sobre isso. Porque é algo extremamente importante. Sem fé, você não alcança nada. E por mais que a gente já ouviu falar na importância de ter fé, a gente não aprende, na maioria das vezes, pelo menos eu, particularmente, não aprendi. Quando você faz parte, mesmo que você faça parte hoje de alguma instituição religiosa, a gente ouve muito falar, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Mas como? Como que você tem fé? Como que você desenvolve a fé? Existem algumas formas, tá? Mas para você mesmo induzir essa fé em você, basicamente existe uma forma. E está relatado aqui no livro. Vou falar aqui para você, depois a gente conversa sobre o que está escrito aqui, olha. Único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. Então, já a resposta logo de cara. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. E aí dá um exemplo. Talvez o significado fique mais claro a partir dessa explicação de um famoso criminalista sobre como os homens se tornam criminosos. Quando pela primeira vez um indivíduo entra em contato com um crime, ele o abomina. Se mantém em contato por algum tempo, acostuma-se e o suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele. Que então o traduz em seu equivalente material por meio dos processos mais práticos disponíveis. Agora veja esta afirmativa. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. Então, basicamente, se você quer ter fé, se você quer acreditar em algo, que algo será real para você, a forma de você fazer isso é repetindo isso. Vendo isso constantemente, experienciando isso constantemente, falando isso para você constantemente. Aqui ele citou o exemplo do criminoso. Ele se torna o criminoso a primeira vez. Ah, poxa, desconfortável. Teve contato? Desconfortável. Continuou um pouco mais confortável. Depois ele se torna. Com relação a fé, é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você quer prosperar financeiramente e você tem muitas crenças limitantes, quando você começa a afirmar alguma coisa, é muito desconfortável. Eu lembro, minha cabeça chegava a doer mesmo. Ficava doendo muitas vezes porque a crença está muito entranhada aqui. E aí você está colocando nova crença, é algo muito desconfortável. Mas com o tempo, a sua mente aceita isso. Então, repetir algo causa crença. Agora, tem uma forma, um método que particularmente eu não sei se existe outro mais eficiente para você criar fé. Ou seja, para você acreditar que algo é possível. Que é você usando uma afirmação específica. Transformar uma afirmação em uma pergunta. E eu expliquei isso em um vídeo onde eu falo como que você programa sua mente para ganhar 10 mil reais por mês. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo. Se você não viu, eu sugiro fortemente que você assista aqui lá. Aqui eu vou dar uma pincelada nisso, mas lá eu entro profundamente nesse assunto aqui. E essa técnica é a técnica dos três P's. Que é o PPP. Por que é perfeitamente possível. Então, quando você quer criar fé, quando você quer acreditar em algo, por que é perfeitamente possível tal coisa? Então, por exemplo, lá no vídeo eu falo, depois de você criar o desejo, eu cito lá alguns ciclos. Assista esse vídeo, se você não assistiu. Clica no link aqui e assista. Depois de você criar o desejo, no próximo ciclo, você precisa acreditar que é possível você ganhar esse valor. Então, lá eu cito. Por que é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais todos os meses? Para muitas pessoas isso é fora da realidade. Mas quando você começa a repetir, acontece exatamente como falou aqui no livro. Primeiro é desconfortável, depois se acostuma, depois a sua mente aceita aquilo como verdade. Então, você ter fé, é impossível você alcançar algo sem que você acredite que vai alcançar aquele algo. Isso é fé. Acreditar que irá alcançar é o primeiro passo para alcançar. Depois disso, você vai sentir que já alcançou. Mas isso é um segundo passo. Como que você usa isso? Repetindo consistentemente. E um método muito eficiente de repetição é esse dos três P's. Porque é perfeitamente possível. Tá certo? Então, fica aí com essa dica. Isso funciona para absolutamente tudo. Absolutamente qualquer coisa que você quiser acreditar, você pode usar essa técnica dos três P's. Tá certo? É isso. Assista o vídeo aqui abaixo se você não assistiu. E se você quiser conhecer o método que eu desenvolvi para facilitar esse processo de reprogramação, especificamente para questões financeiras, tem um link aqui embaixo também do Mentalidade 10K. Certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe aqui um comentário. Deixe um like. E até o próximo vídeo. Tchau.